Guys, eu literalmente fiquei a madrugada inteira aqui farmando no Fruit Warriors Não é brincadeira, mano, eu coloquei isso aqui em loop Olha isso aqui, ó, não tô nem brincando, tá ativado até, mano Bom, né, porque eu mostrei o melhor espadachim, né Tava farmando com espada, não tinha outro rap pra pôr Não tinha outro jeito, né Enfim, eu até deixei meu jogo no mínimo aqui pra lagar menos Agora tá melhor E pra que que eu tava farmando a madrugada inteira? Bom, pra conseguir juntar 10 milhões Que, mano, por incrível que pareça, é bem rapidinho 3, 4 aninhos farmando você consegue Ou menos se você for um cara bem mais inteligente do que eu Por exemplo, eu mesmo fiz um vídeo ontem testando a Light versus a Quake Deu trocar minha Quake agora, literalmente agora Mas eu não upi a Light ainda E a Light é muito broken em questão de dano Então ela é muito boa pra farmar, velho Bom, enfim Vamos começar a girar esses 10 bilhões e vamos ver o resultado Bom, deixa eu abrir aqui no saco, né Bom, saco de fruta, só pra deixar claro Eu tenho duas lendárias aqui, que são duas Light Mais a Light que eu tô equipado Então eu sou o homem da luz aqui, né Não é possível E bom, como eu disse, eu vou fazer uma doação pra vocês dessas Lights Eu vou tá, literalmente, fazendo uma live E quem participar dela vai tá ganhando Então fica atento aí no meu canal que... Bom, eu dei uma falhada ontem por conta que eu tava tentando pegar a Quake Agora eu vou dar uma falhada por conta que eu postei, não Passei 10 dias, quer dizer, 10 horas Farmando 10 milhões Então é isso, eu tô virado aqui na noite Mas vamos começar a girar E eu descobri um método pra farmar token Mas ele é muito sem graça, eu não sei se vocês querem Enfim, só eu vim aqui e perfeito, ó Ih, nossa, quase que a gente já começa com uma lendária, mano Lembrando que com dinheiro é apenas 1% Se fosse com token, eu acho que daria bem mais certo Nossa, agora... Agora foi ferro, mano Nossa, ferro não Foi raro, mano Tá, bacana Deixa eu girar aqui mais uma vez E quando a lendária tá no começo Significa que vai vir uma incomum ou rara, mano É sempre assim, ó Se liga, ó Vou girar aqui É porque tá no começo Significa... Aí, ó A lendária tava lá no começo Vai vir uma incomum ou rara E nesse caso foi a rara Tá Agora, ó A lendária não tá no começo Pode ser... Ih, tá quase que veio uma época Tá, então, ó Até agora Nós já gastou metade do nosso dinheiro Caraca, 10 bilhões não é nada, hein, mano Mas... Nós já gastou metade do nosso dinheiro, mano Nossa, eu acho que compensava bem mais a forma token do que isso aqui Mas beleza, ó Pegamos uma diamond Que é uma fruta boa Pegamos a smoke Que... Não é tão legal assim E pegamos uma chopp Que é muito divertida Bom, até agora Só prejuízo, mano Só prejuízo Vamos girar mais um pouco E vamos ver o que acontece Tá, uma diamond Ok, legal Agora vamos girar mais um pouquinho aqui E depois a gente... Bom Vocês vão ver mais eu farmando agora, né Porque o vídeo é eu girando muitos milhões aqui E eu girei de madrugada, então Quando eu peguei os milhões Vamos ver quanto que vai vir, mano Quantas frutas lendárias vão vir gastando 20 milhões, mano Até agora eu gastei 9, né Mas ok Veio outra rara em comum, na verdade Isso é bem ruim E agora época, épocazinho Mano, não veio nenhuma época Nunca que eu tive tantas áreas sem de vir nenhuma época, véi Ih, lendária no começo, mano Vai vir rara ou em comum, mano Muita época tá passando É, vai vir rara ou em comum Nossa, teve nem jeito Mas quase que eu pego uma lendária no último E não veio mais nada demais A única fruta diferente que veio Foi a fruta da bomba aqui, ó Tá, beleza Eu espero que eu tenha conseguido algo melhor no futuro Porque eu vou farmar mais 10 milhões aqui E eu já volto Tá, consegui farmar mais 10 milhões Vamos ver se agora vem uma fruta boa Porque, mano Eu tô com muito azar, véi Não veio nenhuma época Normalmente sempre vem Eita Só porque eu falei E ela ficou do lado Sim, mas ok Normalmente vem sempre uma época Mas não sei por que agora não tá vindo Eu já girei duas vezes Só veio fruta rara Tá Não é bom Mas também não é ruim É, mais uma em comum aqui E, cara Realmente Eu acho que não vai vir nenhuma lendária, véi Eu preciso de uma quake Eu gostaria de uma quake Por quê? Porque light, mano Palpar é muito chatinha Mas ela é boa quando tem a ult Só que daí os ataques são muito demorados E eu prefiro formar com a espada Agora eu só tenho mais 3 milhões aqui 3.700 Vamos ver se vai vir Mano, tá vindo muito azar Eu acho que vai vir lendária No próximo 10 milhões que eu for formar Tá vindo só em comum e rara Então, provavelmente Ou vai vir uma época muito boa Tipo uma magma Ou vai vir uma lendária Mas até agora nada Eu só tenho mais dois giros E eu acho que vai vir coisa ruim Opa Passou uma lendária ali E veio em comum Mano, muito azar, véi É muito azar, véi Última girada E... Cara Por favor Não Não acredito, mano Mano, vocês se notaram que a melhor fruta que veio aqui Foi a smoke Foi a fruta da fumaça Em questão de raridade Mano, é muito azar, véi Tá Vamos ter que formar mais 10 milhões E vamos ver o que vai vir Tá Eu espero que agora venha alguma fruta da hora, mano Que é 30 bilhões Milhões, na verdade Que eu vou gastar agora E não veio nada, mano Eu quero sair aqui com pelo menos uma fruta lendária Eu não sei o quanto que eu vou gastar nesse vídeo Ou o quanto de tempo eu vou gastar nesse vídeo Porque eu quero parar com pelo menos uma fruta lendária E a gente conseguiu uma épica Boa Magma, magma, magma Flame Eu não gosto tanto da flame assim Mas é da hora Flame já é da hora Melhor que vir em comum e rara Nossa, essa diamante agora Mas... Não foi tão legal Não foi tão legal assim Tá passando muitas épicas Eu acho que vai vir outra época Ah, não Veio uma... In comum, mano Cara, eu sou... Muito azarado, véi Não é possível Ó, outra... Outro em comum Acho que eu já sei Eu acho que eu tô usando azarazanomi, mano Não é possível, mano Ó, ó... Rara Essa daqui veio muitas zaras Não tinha como não ser outra coisa Sem ser fruta zara Agora mais uma rarinha Beleza Tranquilo Eu acho que eu tenho mais quatro giros É, mais ou menos isso Agora eu tenho só três E vai vir uma rara Tá, essa daqui foi a melhor até agora Vem uma épica pelo menos E girando aqui mais uma vez Passou uma lendária ali Então não vai vir mais lendária É, em comum Só duas vezes agora Que eu tenho pra girar Eita Eu tô gostando até Porque a melhor fruta que veio até agora É uma flame E, nossa, poderia ser uma magmazinha ali Que magma vai me ajudar melhor pra farmar Porque me dá uma preguiça de upar minha light, véi Putz, mas... Vai ser difícil isso, véi Isso aí vai ser difícil Na verdade eu vou continuar com a minha light Porque a movimentação dela é boa E daí eu uso a movimentação dela E farmo com a minha katana E acabou o dinheiro Droga É, mano Vamos armar mais 10 milhões Porque eu só vou sair aqui com uma fruta lendária, mano Já sei Vou farmar 50 milhões Se eu gastar 50 milhões E não vir uma lendária Eu aposento Não é possível Mais 10 milhões Vamos ver se agora vai ser a hora de eu pegar essa lendária, mano Cara, eu acho que vai vir muita época Nesses 10 milhões que eu vou gastar Porque veio muito em comum E tá começando Ó, ó, ó Só porque eu falei, mano Já veio uma magma aqui Uh, tem uma lendária ali Então quer dizer que não vai vir lendária Vai vir, tipo, é Uma rara no máximo Deixa eu girar aqui mais uma Vamos ver Eu acho que agora vai vir lendária Ih, não vai vir não Só porque eu falei Droga Ih, quase que uma época Bom, foi da hora Não foi tão ruim assim, não Não foi tão ruim Porque ficou perto de uma lendária E agora eu vi uma rara Mas já compensou que veio a magma E eu quero muito comer essa magma aqui Que, mano, vai ficar GG, velho Principalmente pra PVP, né? Bom, eu não tiro muito o PVP aqui Mas é bom Tá, já gastei metade do dinheiro E não veio muita coisa boa Só veio a magma, obviamente Agora tá vindo mais raras Do que o normal Do que o normal, né? Isso é bom Mas eu queria uma lendária É, eu realmente quero uma lendária Não tem jeito, mano Ih, eu acho que agora vem Será? Não, incomum Mais dois giros E no terceiro veio Outro trem comum Tá, esse é o penúltimo Tem que vir alguma, mano Tem que vir Opa, passou lendária Épica Mano, nossa Chegou muito perto de uma lendária, mano Não foi Não foi dessa vez Tá, triste Última vez Épica Nossa Não veio lendária ainda Não veio lendária ainda Mas veio uma magma E é essa que eu vou comer, mano Ih, quase que eu guardei aqui Vou comer ela aqui Pronto Agora vai ficar melhor pra farmar Já tem ela totalmente liberada E ela tem praticamente A mesma coisa que a light, vai Muito forte, mano Bom Vamos farmar os últimos 10 milhões E eu espero que venha Uma lendária aí Que seja a quick Que eu quero ter uma no baú Uma light e uma quick no baú Seria bem incrível Bom, vamos lá agora Pera, ficou até de noite aqui, velho Mas esses são os últimos 10 milhões E tem que vir uma lendária 50 milhões gastos E a gente não conseguiu nada Eu acho que esse foi o maior azar Que eu tive desde que eu entrei no jogo Juro Sempre que eu pegava 10 milhões Eu pegava uma light E agora eu peguei 50 milhões E eu não peguei uma fruta lendária Nem mesmo a light mesmo veio E, cara Eu acho que vai vir agora, mano Não é possível, mano Mano, não é possível que não vai vir, mano Smoke Tá vendo? Smoke por enquanto Ó, quase que veio uma época Ainda bem que não veio Mano, eu juro Só veio uma época Nesses 50 milhões que eu gastei E sempre vem mais de uma comigo, velho Mano, eu já gravei vídeos Que veio 4 épicas seguidas, mano Não é possível, mano É o azar, mano Mas é o azar, né? Ó, tipo agora Agora, ó Veio uma época Beleza, beleza Uma fruta boa Deixa eu ver Magma, tá? Tá do mesmo nível do que a anterior Que veio uma época também Eu não lembro qual que era Tá, agora veio uma rara E a gente só tem mais 4 giros Não, 3 giros agora 3, 4 giros por aí E nada de lendária, mano Só tá vindo em comum Em comum É, mano Não vai vir nada Eu tenho certeza Eu tenho certeza Não vai vir nada Eu já decidi isso, mano Só tem mais 2 giros E eu acho que não vai vir nada, mano Ó, o último Soltei o maior teclado Passou uma lendária ali Já sei que não vai vir nada É, não veio nada Em comum E a última Vamos ver, vamos ver Será que veio alguma coisa boa? Tá Não Não veio nem uma épocazinha Mano, o maior azar de todos foi esse, mano Papo reto, vai Tem nem jeito, mano Tem nem como defender isso daí, mano Mano, eu vou dropar todas as frutas aqui Ó, ó Olha isso aqui Eu vou soltar todas Todas aqui eu vou soltar aqui no chão, ó Soltando, beleza Ih, bugou aqui a fruta Aí foi Tá, pronto Olha o tanto Mano, eu empilhei fruta Mano, eu empilhei frutas Eu até buguei aqui Será que se eu me resetar tem algum problema? Eu setei Spawpoint aqui, né Não, não, não sei Mas mano Imagina esse tanto de fruta aqui Só que cinco vezes mais É, é literalmente o que eu passei aqui Deixa eu setar Spawpoint Que eu quero mostrar melhor daqui E a fruta da bomba não tá deixando Cadê aqui, ó O Spawpoint tá aqui Beleza Ih, já era Olha o tanto de fruta E não veio nada, mano Triste, triste Mas tentamos, né Tentamos ver alguma coisa boa Bom, deu muito trabalho Até porque esse vídeo tá saindo até tarde Vocês podem ter percebido Que minha voz mudou um pouco Porque mudou o horário Então, tipo Conforme o tempo vai passando Vou ficando mais cansado E eu tô desde essas horas aí Farmando, mano Fui terminar duas horas Fui terminar a madrugada inteira Teve mais partes Vocês viram que foi De madrugada A primeira parte foi de manhã, eu acho E essa última parte Foi agora duas horas da tarde Fiquei quatro horas Mano, fiquei quatorze horas Farmando, velho Enfim Agora vou Vou dar mais cansada, né Já deu Por favor Se inscreve aí, mano Por isso E entra no meu Google Discord também Fui E entra no meu Google